E aí galera, que seleção brasileira é essa hein ô? Brincadeira! Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É, sou eu galera, meus amigos, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário, aperta a carrapeta para a gente falar sobre a seleção brasileira. Vou até falar no meu microfone. Seu Tite, que seleção é essa hein? 100% de aproveitamento. Tudo bem. Antes vou dar um recadinho importante para você. Vocês viram a goleada que a Espanha deu na Alemanha? Está tudo lá no aplicativo OneFootball. Você pode baixar no seu celular, computador ou tablet. É fácil e de graça galera. O link está na descrição desse vídeo. Valeu? Olha ele aqui. Que seleção é essa hein? Tudo bem. Eu estou apostando na seleção brasileira naturalmente. Todos nós estamos apostando. Agora não está jogando aquele futebol que você diga assim. Pô, que seleção hein? Que seleção que o Tite montou hein? Olha aqui. Vai ganhar de todo mundo aí cara. Está 100%. Já ganhou de todo mundo. Mas aquela confiança que a gente tem que ter na seleção, eu acho que ainda nós não temos. Porque, sabe, está arrastado. O meio do campo não está jogando o suficiente. Vou me pegar nisso. O suficiente para os três caras que nós temos na frente. São três goleadores, cara. Ninguém tem. Seleção nenhuma tem. Gabriel Jesus, na frente. Gabriel Jesus, Firmino e Richard. Suárez? Não tem. Por exemplo, a do Uruguai, ele tem Cavani e tem o Suárez. Suárez não jogou. Mas são os dois. Se não tiver meio do campo para esses dois, eles já são meio barro, meio tijolo. Não vão andar. Não vai acontecer absolutamente nada. E outra coisa. Esse primeiro tempo da seleção brasileira, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada. Os dois gols. Mas que dois gols? Até o primeiro gol saiu aos 33 minutos. Cinco minutos, o Nunes deu um chutão, bateu no travessão. Não aconteceu mais nada. O goleiro, Ederson, podia ficar lá no vestiário, vendo televisão, qualquer lugar. Bom, não foi lá. Seleção Uruguai é horrorosa. Eu ainda disse aqui, eu levei uma pernada também. Eu ainda disse aqui, olha, essa seleção uruguaia está ganhando todo mundo. Meteu três na Colômbia. Não sei mais das contas. É um time jovem. Tem dois caras de frente. Só teve um que o outro não pôde jogar. Isso e aquilo. Não vi nada, cara. E também não vi nada. Para ela estar vencendo de três em um, três em outro. Não vi também nada da seleção uruguaia. Não vi nada. Honestamente, não vi nada. E na seleção brasileira, 33 minutos, apareceu a primeira jogada. Cruzamento. Dominaram a bola no meio. E Charles empurrou para o Arthur, que vinha chegando, chutou no gol, bateu no zagueiro, deslocou o goleiro e entrou. 1 a 0. Tudo bem. 44 minutos. Cruzamento do Lodge. E Charles, um de cabeça, no meio do bolo. O Lodge está jogando bem. Lateral esquerdo, vai bem. Apoia bem. Marca bem. Chega bem. Não quer se aventurar como armador lá no meio, como o lateral Danilo, que até hoje também não ficou lá seguro, não entrou tanto pelo meio. Mas ele não apoia quem está aqui pela direita. O cara recebeu a bola aqui, principalmente o Everton Ribeiro, ele não apoia. Ele tem que chegar para dar sustentação ali, abaixo da linha. Então, e saiu esse gol. Acabou. Seu Sombrazer não fez mais nada. Toca, toca, toca. Corre atrás. Seleção Uruguaia. Recebia a bola. Espremia. Marcação brasileira estava boa. Espremia a saída de bola. Não tinha saída de bola na defesa. Quando batia no meio do campo uruguaio, com Torreira, Betancur e Dela Cruz, saía nada ali. Quando eram apertados, aí a seleção brasileira marcava bem. Apertava, eles metiam a bola para as laterais, apertadas as laterais, não tinha mais jogo. Aí, bico para frente para pegar o Cavani. Isso não é jogo. Isso não é jogo. Isso não é jogo. E o nosso time, amarrado ainda, sabe? Eu ainda acho, eu ainda acho, que o Douglas Luiz não vai. O Arthur não vai. É o que eu acho. São bons jogadores e são. Agora, olha aqui. Bruno Guimarães. Se o Bruno Guimarães, precisa botar mais ele para jogar. Ele não vai ser titular. Ele precisa botar ele para jogar. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Bom, então, ficamos assim. Com os três de frente, três jogadores de meio do campo. Sempre o Gabriel Jesus, Firmino e Richares. De vez em quando tinha uma troca e tal, mas entre eles, não tem problema nenhum. Eles têm que ser acionados. E não são. Porque o toque aqui está muito para o lado, muito para trás. E quando mete a bola, está metendo a bola dividida. E não pode meter essa bola dividida. Esse aqui é o grande problema. E quando você meter a bola, se não for lançamento, meter a bola aqui, você tem que encostar. Como, por exemplo, o Arthur encostou. Do cruzamento, ele está ali, na boca da meia lua da grande área. É isso que tem que fazer. Do cruzamento. E da bola metida, ele tem que chegar. Porque se o cara se enrolar todo, o que o cara vai fazer? Vai devolver. E ele está aqui. Não está aqui. Ou devolver para as laterais. Então, eu acho que ainda falta, não sei se isso é o certo que eu vou falar, mas ainda falta entrosamento maior nessa seleção. Tem aí esses descontos todos, né? De treinamento que não sai. Os caras jogam lá. E aí tem que convocar todo mundo. Aí machuca um. Aí tem esse vírus miserável que entrou aí no mundo. Está atrapalhando. Porque a nossa seleção é europeia. Não é do Brasil. É dos jogadores daqui. Um ou outro. Mas a maioria não é. Então, você vê o Marquinhos e o Thiago Silva. O cara à vontade. O Cavani deu duas trombadas numa. Três trombadas no outro. Mas ficou tudo por ali mesmo. Então, a seleção brasileira, se joga esse futebol que tem que jogar, que eles sabem, vai meter 4x5 na seleção uruguaia tranquilamente. 2x0 eu achei até de bom tamanho pelo que jogou a seleção brasileira. Não estou criticando a seleção brasileira. Está aí em 100%. Está ganhando todo mundo. Agora, 1x0 na Venezuela. Não é isso. 2x0 nessa fraca uruguaia. Uruguai. Também não é isso. Mas ganhou. Estou discutindo. E ganhando, você alimenta. Ganhando, você dá moral para os caras. Olha aí. Estamos bem, cara. Até aqui tem alguns erros que vão ser corrigidos. O time, o Tite está corrigindo nos treinamentos e tal, quando pode treinar e nos próprios jogos, ele vai corrigindo e tal. E nós estamos aí. Isso é bom para alimentar essa parafernália toda que tem aí. Vai para lá, vem para cá, é hoje, é amanhã. Aí o terceiro jogo só joga daqui a três meses. Essa confusão toda que está aí. Mas, de uma forma ou de outra. E hoje, eu achei um pouco diferente. O Everton Ribeiro, 2x0. Sabe quando foi o 2x0? Primeiro tempo, aos 44 minutos. Passou todo o segundo tempo, tocando, correndo, disputando a bola e tal. Aí o Everton Ribeiro, faz falta ao Flamengo? Faz. Tite, o que que teve? Tudo bem. Seleção Brasileira. Tem nada a ver com o Flamengo. E com clube nenhum. Mas, né, 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 vírgula. Aí, Everton Ribeiro, 15 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro, está 2x0, cara. O time do Uruguai morto. Tira o cara. Aí, de repente, o Flamengo vai precisar e tal. Ah, mas isso aqui é seleção brasileira. Concordo. Tem nada a ver com o time. Concordo. Mas se já está 2x0. E o cara, né, tem o jogo. Importante. Tem uma decisão importante. Ele pode liberar o cara. Bom, mas tirou o Everton Ribeiro e botou o Paquetá aos 46 minutos. E aí tirou o Douglas Luiz, botou o Bruno Guimarães aos 46 minutos. Diz pra mim pra quê? Por que que não tirou antes? Tirou 15 minutos de jogo. Segundo tempo, está vendo. Que a barra está à vontade. Tira o cara. E bota o outro. Pula mais aí. Aí eu ainda vou falar sobre isso. E aos 24 minutos, o Cavani fez o favor de ser expulso. Porque ele pisou no pé do Richard. Eu não sei se foi na jogada. Mas a gente fica sempre com o pé na frente e o outro atrás. Sabe por quê? Porque eles estavam levando o chocolate. Toca, toca, toca. E eles correndo atrás. Só que o nosso time está tocando aqui, não está tocando lá. Toca aqui, mete lá pra fazer gol lá. Aí esses uruguaios vêm ficar desesperados. Estou cobrando de quem sabe. Estou cobrando porque a seleção brasileira tem que ter tudo isso que eu estou falando e muito mais. que nós vamos precisar. Não nessa linha eliminatória, mas na Copa do Mundo. Nós já estamos classificados. Tranquilamente. Está certo? Tranquilamente. Agora, é lá na Copa do Mundo que nós vamos... Ah, mas até lá nós vamos treinar muito. Eu sei. Vai treinar muito e tal. Mas é bom fazer um bom começo. Está certo? Então eu acho que essas substituições não levam a nada. Honestamente, não levam a nada. Então, resultado. Ganhamos. Estamos aí 100%. E eu gostaria que a seleção estivesse jogando 100% também do futebol que esses jogadores têm. Crack do jogo. Não sei. Crack do jogo. Vou botar quem aqui, crack do jogo. Crack do jogo. Pronto. Sugestão. No tatu aqui. Reis Charles. Vou botar o Reis Charles. Que ainda levou um pisão do Cavani. E entrou o Cebolinha, Everton. Até esqueci dele aqui. Everton. 24 segundos do tempo. Cadê aquele Cebolinha? No Grêmio. Hã? Que botava na frente. Driblava. Né? Os caras ficavam desesperados com ele. Por que que ele não faz isso na seleção? Ou não é jogador de seleção? Também tem isso. Num jogo teta desse, tem que entrar pra esquentar a cabeça do Tite. Entra, arrebenta. Pega o lateral. Enrola ele. Vai pra dentro. Cruza. Chuta no gol. Faz gol. Aí o Tite. Cara. Como é que eu vou fazer agora? É isso que o jogador tem que fazer com o treinador. É esquentar a cabeça do cara. É botar o cara pra não dormir quando ele tiver que escalar a seleção. Porque ele tem doze, treze, quatorze. Porra. Só cabinhoso. Como é que eu vou fazer? Porra. Esse cara tá arrebentando isso. Esse que tá é goleador. É isso que o Cebolinha tem que fazer. E não fez. Nas vezes que entrou na seleção, pelo menos nessas vezes aí, fez nada. Então. E a baranga do jogo eu vou botar o Cavani. Cavani, você não joga. Eu tô cansado de dizer aqui. Aí os caras... Não joga nada o Cavani. Honesta. Tecnicamente falando. Não joga nada. Ainda deu um pontapé e foi expulso aos vinte e quatro minutos de graça. Cavani é a baranga do jogo. Ficamos por aqui, galera. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.